Música Eu acho que o escritor fala sempre sobre aquilo que lhe interessa. E escrever uma novela é uma maneira de refletir sobre esses assuntos que interessam a gente. Vão derrubar a história da terra de vocês, porque a nossa fica de pé! Quando eu vou tratar de um determinado assunto, eu gosto muito de chegar perto de quem está vivendo aquilo. Então, por exemplo, em O Clone, eu falei sobre dependência química. Mel, o que é isso aqui? Foi o Nando que me deu. Você está fumando isso? Até então eu só sabia sobre dependência química aquilo que eu ouvia da polícia, dos médicos. Não, eu queria ouvir quem vivia aquilo. Por isso que eu fui às clínicas. Olho no olho com as pessoas que viveram aquilo. Como é que elas começaram, o que elas sentiram, como é que elas viviam aquilo. Esse é o meu método de trabalho. Vocês não perceberam nada? A mel está cheia de pó. E é aqui, a partir desse universo criado já, nós temos um capítulo. E esse capítulo, mandado para a produção, e aí começam todas as outras áreas a se movimentar para dar vida a ele. O surpreendente dele também viu! Meu filho! Meu filho está na boca do povo aqui, Matacaru! Pera, mãe, pera. Pelo amor de Deus. Então você vai ter o figurino que vai vestir aquela personagem de acordo com o seu temperamento, de acordo com o que ela vai viver. Você tem o pessoal da caracterização. Vamos chamar de primeira e segunda fase, né? E a gente escurecer a barba na primeira, a segunda já vai fazer pá! Já vai dar uma questão muito... Vai ficar ótimo. Bem diferente. A maquiagem. Você tem o pessoal da produção, os cenários que vai produzir. Todo esse universo que estava ali imaginado pelo autor, e que estava ali descrito em folhas de papel, ele agora vai se tornar físico. Sobre o comando do diretor, que é o maestro de toda essa organização. Ação! Já, já aludei o cálculo, certo? Em Travessia, eu estou vivendo de novo uma parceria com o Mauro Mendonça. Nós começamos lá atrás, numa série que nos deu muito prazer fazer, que foi Dupla Identidade. E sempre ficamos ali de nos encontrar de novo, mas nunca aconteceu. E, de repente, agora, em Travessia, estamos juntos de novo. Isso me deixa muito feliz, porque nós já estivemos juntos, nós já sabemos como um e como o outro trabalha. E o que é mais importante quando você vai fazer um trabalho junto com um diretor, é que ele entenda e também queira contar aquela história. Aquela história que sai do papel e que ela sai da cabeça do escritor, é preciso que todas as pessoas que vão se envolver com ela sintam aquela história como delas. se não, a coisa não acontece. E é aí que as pessoas botam tudo de si e a sua paixão no contar aquela história. O Maurinho quer muito contar essa história e isso torna a nossa parceria perfeita nesse momento. Com as bênçãos de São Benedito, que a nossa Travessia seja linda, alegre e feliz. Achei!